Os artigos é foda Meu pai cagou de vida Meu pai cagava de vida Meu pai cagava de vida E qual é a história do não sei o que Aí ele começa a ficar tão ferrado Você vai Você vai Eu vai, você vai E ela vai Eu estou tentando ver Aqui E 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 Você conseguiu fazer uma foto? Eu fui. Eu falo pra fazer isso. Eu sou. Então você conseguiu colorar as duas. Você conseguiu fazer uma foto? Sim.